E aí pessoal, beleza? Aqui que eu falo com vocês é Julio Games 25, tô aqui pra poder agradecer a vocês, galera, por eu conseguir bater a meta do canal e conseguir a parceria do YouTube, beleza galera? Então galera, muito obrigado a todos vocês aí que assistiram as lives, que acompanham as lives, que acompanham os vídeos, beleza? E galera, a partir de hoje, né, na verdade foi questão de dois ou três dias atrás aí, vai ser live exclusivamente aqui no YouTube, beleza? Então eu vou mesclar entre lives e vídeos aqui no YouTube, beleza? Então o YouTube vai ser minha plataforma principal de lives e vídeos, beleza galera? Então galera, muito obrigado a todos, beleza? Daqui a pouco, agora são, no momento que eu tô gravando é 7h47, então daqui a pouquinho já vai ter live aqui no canal, beleza? Hoje, é... não fiz live à tarde porque teve um tempo ruimzinho aqui, daí eu fiquei com medo de queimar meu computador aqui, acabei não fazendo live de tarde, aí eu avisei na aba comunidade, viu galera? Agora eu vou começar a usar a aba comunidade pra poder me comunicar com vocês quando eu não estou em live ou fazendo vídeo, beleza? Então fique atento lá, beleza? Galera, é... então é isso, beleza? Então galera, eu vou lives agora, é... como vocês sabem, né, eu começo a fazer live entre sete... entre uma e meia e duas horas, beleza? Hoje eu não fiz live, mas quando não tem live de tarde, vai ter a noite, beleza galera? Tranquilo? Então a noite, geralmente eu começo entre sete e vinte horas da noite, e tarde é entre uma e meia e duas horas da tarde, beleza galera? Esse é um vídeo curtinho mesmo, mas é pra agradecer a vocês que ajudaram o canal a crescer no YouTube, beleza? Então eu vou me dedicar ao conteúdo aqui na plataforma pra valer, beleza galera? Então, tamo junto, fique com Deus e até a próxima! Ah, só adendo galera! Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like na live, beleza galera? E no vídeo também, e a partir de hoje vai ter super chat no canal, então... E também tem um botãozinho agora, é... De... quando tá em vídeo normal, tem lá a opçãozinha lá, do coraçãozinho lá, escrito valeu, beleza? Daí você pode ajudar o canal financeiro lá também, beleza? Então galera, agora é sério, tamo junto e fique com Deus e até mais! Fui!